O Superior Tribunal de Justiça entendeu que é ilegal cobrar das empresas telefônicas pelo uso de vias públicas para prestação de serviços. O aparelhinho de múltiplas funções é figura fácil na mão do brasileiro. Não importa a idade nem o local, a todo momento alguém tira um desses do bolso. Mas a facilidade também traz dores de cabeça. Quando não dá sinal, faz o que? Tenta, tenta e até com um longo tempo é que volta a normalizar de novo. Por exemplo, eu estou andando por aqui, entro no ônibus e ele cai a rede completa e eu fico sem poder receber minhas ligações, mensagens e tudo mais. E às vezes até se perdem as mensagens completas. Um dos motivos para que os telefones móveis não funcionem bem é a falta de torres de transmissão. Quanto mais antenas, melhor o sinal. E os problemas podem ser menores. É aí que começa a polêmica. Alguns municípios cobram das empresas de telefonia pelo uso do espaço público e do aéreo para fazer a utilização e a instalação de antenas como essa. Vem então o empurra-empurra. Empresários dizem que o problema da falta de sinal são as altas taxas cobradas pelo governo. Já esse diz que o problema é a falta de comprometimento das concessionárias. Uma decisão do Superior Tribunal de Justiça foi favorável à empresa de telefonia em Formiga, em Minas Gerais. Para o STJ, é ilegal a cobrança pelo uso de via pública. O entendimento é da segunda turma. O que estava sendo questionado no caso do STJ era uma lei municipal do município de Formiga que instituía um preço público pela utilização de vias públicas do espaço público, do solo, do espaço aéreo, para a transmissão do serviço de telecomunicação por concessionárias. No caso, o STJ entendeu que essa utilização desses espaços públicos não poderia ser cobrada por meio de preço público porque ele não se enquadra no conceito de preço público. O que é o preço público? É quando tem a efetiva prestação de um serviço e esse preço público é facultativo. Você pode ou não contratar esse serviço com o ente estatal. O Brasil tem aproximadamente 60 mil torres instaladas para cobrir o serviço de telefonia móvel. Poderia ter mais, de acordo com Eduardo Levi, presidente do Sinditele Brasil. Para ele, o maior entrave é a burocracia. O consumidor sai prejudicado não só pelo valor que se cobra, mas pela burocracia que se tem. Tempo é dinheiro, parece um chavão, mas é verdade. E no nosso caso é muito mais grave porque nós temos uma necessidade de implantação de antenas e remanejamento de antenas constantemente, porque o volume de implantações que nós fazemos é muito grande. Nós estamos ativando um serviço por segundo no país. Um serviço por segundo, que é um serviço que se movimenta, nós não sabemos onde é que as pessoas vão utilizar a telefonia celular, faz com que os nossos equipamentos detetem as modificações de tráfego e sinalizem com a necessidade de implantação ou de uma nova antena ou de remanejamento de uma antena em função do tráfego que se movimenta na cidade, porque as pessoas, elas não têm a obrigação de ir aonde o sinal está, aliás, ao contrário.